Hum, infelizmente, os últimos tempos têm sido bem complicados para o Brasil e para o mundo. A gente perdeu atores, cantores, apresentadores, personalidades de todo o planeta. Nesse vídeo, a gente vai homenagear anônimos e famosos. Confira então 130 famosos e personalidades que infelizmente partiram nesse início de 2021. Hum, hum, hum. 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 Amém. 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 Hoje eu quero te encontrar e outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer que é bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida, é um até breve Amigo, não é despedida, é um até breve, até avista Amigo, não é despedida, é um até breve, até avista Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí